E para isso, muitas vezes a gente precisa ter uma folga técnica, se é que você entende o termo. Eu vou brincar, folga técnica é assim, é quando eu vou tocar uma semicolcheia, mas eu sei tocar passagens infusas também. Só que eu vou na semicolcheia. A semicolcheia, então você tem uma folga técnica. Fusa é o seu limite, às vezes acerta, às vezes não. Mas na semicolcheia, você sabe que está com folga. Vai dar certo, você consegue acertar todas, sem errar. Isso que eu chamo de folga técnica, quando você está, vamos dizer, um nível acima da música que você está tocando. Então, para essa visão, a gente tem que ter uma folga técnica. E isso é o que eu tenho buscado em tudo na vida. Tem uma folga técnica como pai, como professor, como comunicador, como orientador. Então, isso me faz ler cada vez mais livros.